As coisas que interrompem ou invalidam a oração Ou seja, quando a pessoa fala propositadamente durante a oração Ou seja, quando a pessoa lembra e não fala por esquecimento Ou seja, quando ele tem conhecimento e não tem ignorância Ou seja, quando ele faz movimentos, muitos movimentos durante a oração Ou seja, quando ele faz movimentos, muitos movimentos durante a oração Ou seja, ele não tem necessidade de fazer tantos movimentos quando a pessoa repara nele É como se movimenta de uma forma sem necessidade Ou seja, a comida, a bebida A rir durante a oração Ou seja, quando ele faz movimentos para a oração Ou seja, quando ele faz movimentos para a oração no homem fica visível ou seja quando a pessoa também sai gás tem algum tipo de gás durante a oração isso invalida também a oração